Eu estou aqui com o doutor Alexandre Caminha, secretário do Tribunal de Contas da União. Rapaz, a nossa produtora bandou e se senta aqui na hora certa. Doutor Alexandre, nós temos aqui todas as terças-feiras o doutor Wellington Rezende, que é auditor federal, e nós estamos discutindo aqui com os profissionais da sua envergadura, o homem que tem uma posição destacada no Tribunal de Contas do Maranhão, conhece bem as leis, como proceder, que nós vivemos num mundo cheio de tantos problemas, de tanta corrupção, de tanta busca por uma vida diferente para todos nós. E a gente está tentando, sem agredir quem quer que seja, dar orientação. Como é que os prefeitos devem trabalhar, como é que as pessoas que lidam com o dinheiro público devem lidar com esses recursos para que não evite esse problema no futuro. O que você acha dessa situação atual do país, maiormente aqui no Maranhão, doutor Alexandre? A corrupção é um mal milenar, né? Ela existe praticamente desde o início da humanidade. E, lógico, boa tarde, senhores telespectadores, não cumprimentei a todos. Então, o que é que nós estamos da rede de controle do Maranhão fazendo? Vamos contextualizar a situação, Zé Cirilo. Nós estamos implementando agora o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Esse programa pretende atuar em todo o Brasil, com todos os entes federais, estaduais e municipais. Qual o objetivo disso? Combater preventivamente a corrupção. A gente quer dotar os entes públicos, federais, estaduais e municipais, de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, de ferramentas que possam protegê-los da corrupção. O que quer dizer isso? O prefeito, o governador, o secretário, o gestor federal, quando for assinar um documento, homologar uma licitação, decidir alguma despesa no seu órgão, ele tem a certeza que aquilo foi bem examinado pelas instâncias competentes do seu órgão. Antes de chegar àquele fato, né? A chegar à sua assinatura, porque delegar competência não delega responsabilidade. Agora, doutor Alexandre, você, o nobre amigo, está me confidenciando que esse programa vai ser lançado agora, não é isso? Foi lançado agora no dia 20 de maio, nacionalmente, pelas autoridades de todo o Brasil, as autoridades de Brasília, e agora teremos um evento técnico no dia 26 de maio, às 10 horas. Aonde isso? O acesso é pelo site do Tribunal de Contas da União, www.tcu.gov.br. Nesse site que está na barra da TV, é o site do repositório de informações do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Sim. É lá que as pessoas podem acessar também para se inscrever. Agora, doutor Alexandre, veja bem, o Tribunal de Contas tem mão de obra especificada para dar conta de todas essas licitações, no caso do Maranhão, as pessoas têm que só entrar no site, antes da licitação acontecer, têm que prevenir através da palavra de vocês, é mais ou menos assim? Essa é a grande vantagem do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, Zé Cirilo, telespectadores. Ele é implementado pelas redes de controle do Brasil inteiro. Em cada estado do Brasil, nós temos redes de controle. Aqui no Maranhão, especificamente, temos a Rede de Controle da Gestão Pública. Ela foi fundada em 2009, tem 28 órgãos de fiscalização e controle. É isso que eu ia saber. TCU, CGU, Ministério Público, TCE, CGM São Luís, STC Maranhão, órgãos municipais e federais, Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas, é muita gente, 28 órgãos, desculpa, eu nunca lembro todos, de cabeça difícil. E nós atuamos desde 2009, e são essas redes que vão executar o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção em cada estado. E aqui no Maranhão também. Agora, Alexandre, doutor Alexandre, veja bem, parece que as coisas estão acontecendo depois, não vamos entrar em problema político, mas depois que está tendo um combate nacional contra isso, as coisas começaram a se fomentar mesmo, as pessoas que tomem cuidado com isso aí, porque elas podem pegar uma cadeia, né? Essa aqui é a grande verdade, desculpa, mas acho que é por aí, né? A fiscalização dos recursos públicos, ela tem que evoluir. Nós sempre agimos, todos os órgãos de controle de fiscalização, de forma reativa. Acontece o problema, é que nós vamos tentar reparar o prejuízo, recuperar o dinheiro perdido, prisões, apreensão de bens, são meras consequências do ato de persecução, seja criminal, seja administrativo. Contudo, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção quer justamente isso, prevenir ao invés de corrigir. Nós queremos dotar os gestores federais, municipais e estaduais, de ferramentas que eles possam utilizar e evitar que a corrupção os atinja. Eu tenho certeza que essa é a intenção de todo gestor bem intencionado, tanto dar transparência aos seus atos, como também ter proteções. E quais proteções são essas? As redes de controle vão orientar tudo isso durante a execução do Programa Nacional de Prevenção, que irá até o final do ano. Ele está sendo lançado tecnicamente agora, nós vamos disparar e-mails para todos os entes federais e estaduais, por exemplo, Dom Maranhão. Se eles aceitarem o convite, eles vão entrar numa plataforma tecnológica, se cadastrar e responder um questionário. O que esse questionário faz? Dá um diagnóstico. Como é que está a situação de tal ente, de tal município, ou de tal... Isso de forma sigilosa. Só quem vai saber esse resultado é o órgão que respondeu o questionário. E aí ele desejando, ele poderá adquirir gratuitamente as ferramentas que vão melhorar a sua prevenção à corrupção. Essa é uma consultoria gratuita, Zé Serio. Gratuita. Eu ia te falar isso aí, quer dizer, só o fato do nobre amigo estar comentando esse fato, dessa natureza para o Maranhão, para o Brasil, que isso vai para o YouTube, todas as redes sociais, já deixa os administradores assim, dizer assim, rapaz, já tem alguma coisa que nós temos que tomar cuidado, porque nós temos que entrar nessa dança, porque daqui a pouco a gente dança, né? Isso, isso. É mais ou menos isso, né, doutor? Na realidade, nem cuidado. É até um direito deles adquirir essa ferramenta. É uma assessoria, digamos. Para se proteger melhor. O gestor, no lugar de ser acusado, ele vai estar protegido. Ele vai poder decidir de uma maneira mais tranquila. E isso as redes de controle vão poder propiciar com esse Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Agora, o Tribunal de Contas da União cobre todos os municípios do Estado, né? 217, não é isso? É, a clientela do Tribunal de Contas da União é nacional. Abrange todo aquele que usa, utiliza recurso público federal. Seja ele é ente federal, estadual, municipal ou pessoa física e jurídica. Qualquer um dessas. Qualquer um que usar recursos federais tem que prestar contas. Em algum momento vai ter que prestar conta desse recurso. Doutor, o senhor acha que essa medida chegou agora no momento certo e da hora exata, né? Não, para isso aí, né? Para orientar os prefeitos, que não pode... Não vou dizer que eu errei, porque eu não sabia, né? Agora não pode errar, porque agora vai saber, né? Isso, mais ou menos isso, né? É justamente ajudá-lo a não... Cometer desatinos. Cometer algum erro por desinformação, desorientação. Nós queremos atuar de forma pedagógica e preventiva. O interesse do controle não é punir. Punir não resolve nada, nunca resolveu. Nunca resolveu. O interesse é que agir de forma preventiva e pedagógica para que o gestor se proteja e evite que o erro aconteça, o dinheiro público seja desperdiçado. Olha, você viu o doutor Alexandre Caminha do Tribunal de Contas da União, passou umas informações muito legais. E a gente fica feliz, sabe? Que não é só como ele falou. O negócio não é só punir. Punir não vai resolver nada. É tentar disseminar entre a vida pública, sabe o quê? Orientações, prevenções para que você possa atingir seus objetivos com honestidade. É isso aí, né doutor? É isso. E eu gostaria muito de elogiar alguns entes que já aderiram ao programa de forma muito rápida. O TJMA, o Tribunal de Justiça, através do Embargo do Loura Valserejo e sua equipe. A Assembleia está em via de aderir também. Pronto. Voltei em reunião essa semana com o doutor Azaf, representante da União de Vereadores e Câmaras. Nós vamos fazer um movimento para que as câmaras municipais adiram. Nós já tivemos... A Prefeitura de São Luís já aderiu também. Está avançando, está avançando o projeto. Então, está indo muito bem. Eu estou muito otimista e eu acho que nós vamos implementar com sucesso esse programa aqui no Moranhão. É coisa que o senhor vai prestar um grande serviço, né? Nessa corrupção que no início da entrevista o senhor disse. Isso é milenar. Mas o que é milenar muda, né doutor? Vai ficar para a história, não é só isso, né? Se Deus quiser. Muito obrigado pela sua presença, tá?